Israel? Israel? Israel, eu tava morrendo de saudade. Eu... Por que você não me falou isso antes? Antes? Antes quando? Ainda agora quando a gente se encontrou. A gente se encontrou hoje. Eu não tô te entendendo, Alfa. Você não disse que ia fazer aula de judô? Disse. Disse sim. Eu disse, mas agora eu tô meio tonta. Acho que eu tô passando mal, eu vou trocar de roupa. Olha aqui. Se você não quer que eu pense que você é completamente maluca, é bom você me dar uma boa explicação. Israel... Eu não posso. Diego! Comanda o aquecimento aí pra mim que pintou um problema. Depois eu volto já. Aí, Mocotó. Você já viu o olhar do mestre? Parece até que ele viu o passarinho verde. Sim, o passarinho verde já tá falando igual Nabucco. Ele viu, foi uma arara multicolorida. Gente, olha só. Até pro aquecimento é necessário muita concentração. Vamos lá, para não. É, desculpa o atraso, tá dado. Luiza, pontualidade é uma questão de respeito. Não é uma questão só de tempo. Já sei. Você lê num livro e etc. Desculpa mais uma vez. Tá, Luiza, aqui é essa parte que eu já vou começar a aula. Tá? Vamos lá, gente. Vamos treinar um pouquinho antes. Todo mundo em dupla, por favor. Falta uma certa aluninha chegar, né, velho? Não, Mocotó, ela não vinha hoje, não. Ela já veio aqui, me avisou e já tá em casa, tá? Olha, Dado, eu acho que você tá enganado, viu? Eu acabei de encontrar com ela no vestiário e ela tava indo pra aula de natação. Aula de natação? Pai, só se ela mudou de ideia. Bom, vamos lá, gente, vamos lá. Não para, não. Continuando. Ô, Dado, eu vou dar um açaí, tá? Ô, Luiza, você... Vestibular é isso. Você tem que botar na cabeça que é um ano perdido para as outras coisas. Mas no final compensa. É, eu também acho. Afinal, a nossa carreira que tá em jogo. É. Ué, Alva, você não falou que ia fazer natação? Se eu disse, mudei de ideia. Oi. Diego, você viu aquela aluna nova? Quando eu cheguei, ela tava saindo pra lá. E o Israel, gente? Não tá na hora da aula começar? Tá, Luiza, mas ele disse que teve um probleminha aí. Ele tá chegando já. Ai, meu Deus, você não sabe onde ele foi, não? Ah, se eu não me engano, ele foi em direção ao carro mansão. Ah, tá. Obrigada. Tava meio nervoso. É? Obrigada, gente. Obrigada. Alva, você me conta o que tá acontecendo. Não vai ficar difícil qualquer relação entre nós dois. Israel, por favor, se você gosta de mim de verdade, tenta ser mais compreensível. Essa questão não é gostar ou deixar de gostar. É que simplesmente, Alva, não dá pra conviver com uma pessoa que tem atitudes completamente loucas. Pelo amor de Deus, Israel, será que não dá pra você entender que eu não posso te explicar? Não. Não dá. Você troca de humor como quem troca de roupa. É melhor a gente terminar tudo por aqui. Eu não tô disposto a aguentar essa sua apiração. Você tá querendo dizer que... Vamos terminar tudo antes que a gente se envolva mais. Você não pode fazer isso comigo, não. Faça isso comigo. Me dá uma chance. Uma chance só, por favor. Eu acho, Alva, que...